Panificadora Bela Doceria. Fabricação de bolos, tortas e doces diversificados para pessoas de gosto apurado. O alto padrão dos produtos oferecidos valoriza a qualidade com um sabor inesquecível. A Bela Doceria possui uma atenção total ao acabamento que torna a empresa referência no segmento. A Bela Doceria oferece uma equipe hábita a atender a necessidade de cada cliente, agora em dois endereços para melhor atendê-lo. Avenida Brasil, 1820 e também na Rua Francisco Claudino dos Santos, 122. Informações pelos telefones 3604-7896 ou 99752-0051. Direção Roberto e Ana. Panificadora Bela Doceria. Qualidade e eficiência acima de tudo.